Ó, preste atenção, esse daqui é o que eu recebo todos os meses apenas para assistir jogos do meu time no celular, é isso mesmo. Você pode também ser pago para assistir vídeos assim como eu. Se você quer saber como isso funciona, clique no link da descrição abaixo ou no comentário fixado, que eu te mostro tudinho. Como que despertou esse olhar, sabe, para esse lado mais artístico? Tem alguém na família? A história é engraçada, eu comecei a fazer teste, atuar com 5 anos, atuar fazendo publicidade ainda. Com 5 anos eu fui assistir, foi exatamente assim, eu fui assistir uma prima minha, uma priminha minha, a família toda, os pais dela chamaram, meu pai é caçula de 9 irmãos, a sua família é grande. Caraca! Aí chamaram vários tios, tipo, vamos assistir o desfile da minha priminha, ela estava fazendo um curso de passarela. Sei. Essas coisas são muito engraçadas. Curso de passarela, curso de passarela. Um curso de passarela. Luana. Ai, Luana, minha irmã agora para mim faz... Quem? Quem? Parece mãe, agora a gente está contando. Quem? Espondo aqui, ó. Quem é? Ué, gente. Ela estava fazendo um curso de passarela, aí vamos assistir. No final, eu muito exibida, o que já era, subi no palco, na passarela e fiquei desfilando, e botava a mão na cintura. E aí, que bonitinha, que bonitinha. Comecei a fazer o grau. Cinco aninhos. Comecei a falar para a minha mãe que eu queria fazer aquilo. Ah, eu quero também. Você tinha ido só assistir? É, mas aí, na primeira deixa que vi, subi numa passarela, já meti uma mão na cintura. No shopping. E daí, fiz o meu desfile. É passarela de shopping, é tipo isso, assim. E daí, fui... A minha mãe falou, ah, tá bom, vamos botar. Fui fazer esse cursinho. Quem fazia esse cursinho? As melhores alunas ganhavam uma bolsa em uma agência para talentos infantis. Não pagava o book. É, menina. É sempre isso, né? E foi o meu caso. Eu tive um belo, um grande desempenho, um belo desempenho no meu cursinho de passarela. E ganhei uma bolsa numa agência que chamava Top Kids. Gente, Top Kids, mas é meio, meio... Eu não sei se existe ainda, será que existe? É, Top Kids em ação, Top Kids, uma coisa assim. Aí, tem lá as minhas fotinhas com a camisa da agência. As poses, né? As poses, é mesmo, as poses. Com a cabecinha. A cabeceia para o lado, o pezinho para fora. Ô, bichinha. Aí, fiz. E aí, só que nessa, eu não tinha altura. Depois eu dei uma espichada, mas eu não tinha altura para ser modelo. Eu não tinha... Mas era modelo comercial. Comercial. Era uma coisa mais fotográfica. Mas eu tinha um perfil muito brasileiro, se é que existe esse perfil. Isso era o que a gente escutava, tá, gente? Eu não concordo com isso, isso era o que eu escutava. Ah, ela tem um perfil muito brasileiro. Ela tem o cabelo cacheado, ela é morena, os olhos castanhos. E aí, começaram a chamar para publicidade, comercial. E aí, minha mãe falou, perguntou para essa pequena anã. Meu anjo, surgiu aqui para você aparecer na televisão. Você quer? Mas é claro que eu quero. Eu não sabia nem ler. A minha mãe lia o teste para mim, o texto, e eu repetia até o decorar. Caraca! E essa mãe fazia o quê? Essa mãe trabalhava com o quê? A minha mãe, ela parou de trabalhar quando eu nasci. Tá. Eu trabalhava numa empresa grande, e aí ela parou de trabalhar quando eu nasci. Meu pai é marceneiro. E daí, minha mãe aprendeu a dirigir para me levar para o teste, porque eu adorava. Eu ia para o teste, ela levava papel, caneta, e eu ficava desenhando. Eu fazia vários amiguinhos. E aí, eu entrava e atuava. Olha que legal. Eu entrava e fazia uma ceninha, que eu já fazia em casa. Eu cobrava e tudo, num papelzinho, sabe assim? Eu era aquela criança que fazia o teatrinho. Senta aí que agora eu vou fazer a minha apresentação. Uhum. Olha para mim, hein? E todo mundo falava, a Bruna é muito extrovertida, né? Ela é muito... E daí ela falou, tá, vamos ver. E aí, o meu primeiro comercial foi um comercial... Bota aí na tela. Mentira. Tem aí o link, galera. Bota aí. Bota, dá para botar? Não, estou brincando. É que eu sempre quis fazer isso, assim, de programa de televisão. Então, se eu for aí... A gente já bota aí. Bota aí. Mas tem, põe. Meu primeiro comercial... Pior que tem... Se você botar no YouTube, Bruna, Polícia Militar de São Paulo, primeiro comercial. Meu primeiro comercial... Você já viu? Foi um comercial para... Ah, você já postou. Não, e tem TV? Não, já... Alguém postou. Eu acho que já postou sim. Pode ser. Esse, hein? Ai, gente. Sim! Bota do início. O comercial, o nome depois virou... Era filha e virou Bruna. Esse foi o meu primeiro comercial. E o diretor... Só para você falar isso. O diretor desse comercial, ele fez mais dois comerciais comigo. E ele, depois desse comercial... Esse comercial, eu fui nessa agência, chegou o teste, fiz o teste, várias crianças. No final do teste mesmo, eles já anunciavam... Eles anunciavam... Teste, pelo menos, não sei se até hoje é assim. Melhor eu parar? Não, pausa aí, rapidinho. É. É interessante essa... Eu fui fazer, eu fiz o teste. Eles anunciavam no final do teste mesmo que a gente tinha passado. Não sei se até hoje é assim. Nossa, não. Na maioria das vezes, assim. Alguns não. Alguns tinham uma demorinha. Mas tinham uns que eles saiam da sala, ficava todo mundo esperando e falavam, fulaninho passou. Nossa. E daí era um menino. Só que ele tinha quatro. E aí eles falaram, gente, quem passou foi o menino. Ele tem quatro anos e a gente vai levar outra pessoa de stand-by. Porque a gente tem medo que ele trave na hora. E é a Bruna. Então eu fui de stand-by. Cheguei lá com meu pai e minha mãe, fiquei esperando. Aí daqui a pouco o menino sobe chorando. Porque tinha que falar que o pai estava viajando. E ele falou, não, meu pai está aqui. Falou, não, fala que está viajando. Não, eu quero meu pai. Criança. E daí chama a menina. Vem e chama ela. Chama ela que ela vai dar um jeito. Gente. E aí eu fiquei gravando. Ainda bem. Né? E daí eu fiquei gravando por horas. Metade desse comercial é texto. Metade são coisas que eu inventei. E uma outra parte são coisas da minha vida mesmo. Que ele perguntava, você tem animal? Eu falava, ah, eu tenho um papagaio. Eu tinha um papagaio. E aí eu falo, hoje eu acordei e ele estava, Bruna, Bruna. Tipo, meu nome. Dane-se. Você perguntou. Sim. A outra. Você que perguntou, querido. Não estou ganhando para criar esse personagem. Não, vamos com calma. Vamos lá. E aí dei o meu texto. Fiz o meu textinho. E aí também tem algumas coisas que eu inventava. No meio do comercial eu faço um sotaque paulista. Falo, minha mãe não gosta de cosquinha. Não sei porque eu falei assim. Porque a minha mãe fala assim. Mas eu falei que eu estava falando dela. Ou seja, já era completamente maluca. Completamente formada já. Louca. Nasceu formada. Pronta, vai para a Globo. Doida. E daí eu fiz. E aí quando terminou ele ficou muito chocado. Ligou para os meus pais. Esse é o nome dele. Ele chama Roberto. E eu tenho um carinho por esse cara. porque ele chamou meus pais para assistir o Bruto. E aí ele falou assim. Olha, eu queria chamar vocês porque vocês tinham que ver isso. E porque se vocês enxergam isso como um futuro para a filha de vocês, podem investir. Ela se sentir muito confortável, como poucas crianças se sentem. Ela adora o que ela está fazendo. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Tinha uma hora que eu falava assim, minha mãe falou que isso não entrou, que ele falava assim. O que é tristeza para você? Para você ver como ficou profundo o nosso papo. Você chorou? Não, mas eu fico emocionadinha assim. Aí ele, o que é tristeza? E a minha mãe disse que eu respondi. Tristeza é uma coisa muito triste mesmo. Querendo chorar. Eu falei, caralho, é doida. Ela é louca. Essa criança que eu estou criando. Ela é louca. E daí ele... Tipo, defina a tristeza. É uma coisa muito triste mesmo. E depois eu fiz mais dois comerciais lindos com ele. E foi assim que eu fui tomando gosto pela coisa. No meio disso tudo eu fiz um curso com a Sininha de Paula. Que quando foi dirigir Gente Inocente na Globo me chamou para fazer Gente Inocente. Daí eu já estava na Globo. Então a gente pegou esse material, esses comerciais e começou a deixá-la dentro. Até que o Ricardo Watson olhou para uma fita minha e falou. Ela parece a Vanessa de Rebele e ela é boa. E eles precisavam de uma filha para a Vanessa de Rebele. Tem várias histórias desse comercial também. Por exemplo, esse comercial ele só passou em São Paulo. É um comercial para a Polícia Militar de São Paulo. E esse comercial, ele falava sobre suicídio. É um comercial super... A temática é super pesada. A criança não sabe que o pai se suicidou, mas ele se suicidou. E aí era uma campanha falando sobre o suicídio. Estava tendo uma onda muito forte de suicídio dentro da Polícia Militar. Só que isso era em São Paulo. Então ele só passou em São Paulo. No Rio ele só passou no Jornal Nacional. As pessoas sabendo que meu pai era marceneiro, elas ligavam para minha mãe para perguntar como é que ela estava. Porque você passou muita confiança ali, como se fosse você mesma, né? É, e aí... E esse comercial virou meio que, assim, para muita gente... Muita gente até hoje eu posto foto com meu pai e falo Mas o pai dela não era policial? Meu Deus do céu. E tinha essa. Eu falo, gente, está repreendida no lado. Em nome de Jesus, ele está ótimo. Ele está vivo. E... Então ele teve um impacto, assim. Ele foi premiado depois. Anos depois eu não sabia. E daí foi esse material e o outro material de vários comerciais que eu fiz que eu fui deixando lá dentro da Globo, assim. Foi o meu portfólio. E ele, então, ele tem um lugar muito especial, assim, no meu coração. E dentro da Globo teve também uma história de... Eu tenho vários padrinhos, assim, desse início. E um deles, lá dentro, que eu tenho um carinho enorme também, dentro da casa, falou... Não, isso não pode ir para o ar. Alguém falou para ele, isso não pode ir para o ar. Agora eu vou contar a história errada, porque eu esqueci. Mas, enfim, alguém falou que não podia ir para o ar, o comercial, porque eu ia descobrir que meu pai tinha se suicidado. E daí, acho que foi assim que ele descobriu. Não, ela é atriz. Não, não pode ser se essa menina é atriz. Ela precisa trabalhar. Ela precisa começar a fazer novela. Ela precisa... Eu tenho vários padrinhos, assim, esse comercial é bem especial para mim. Nossa, quero... Põe aí, Marul. Põe no comecinho. Quantos anos você tinha? Cinco? Cinco. Cinco?